Você já teve depressão? Você fez um vídeo sobre isso? O que aconteceu? Você quer falar sobre isso também ou não? Não, eu falo de boa, assim, eu tive as fases da vida, né? Eu fiz três meses de terapia, mas aí eu vi que eu podia e consegui. Acho que tem coisa que você passa por cima e vai embora. Eu fiz três meses de terapia, ajudou muito, foi muito bacana. Terapia massa. Chorei, assim, horrores, assim, que eu achei que eu nunca ia chorar na minha vida. Saia com o olho esbugalhado da terapia. Você lembra que tipo de terapia que você fez? Não, eu só sei que a gente só conversava. Ela era brasileira, a gente fazia por vídeo chamada. A gente me trancava no meu quarto, ficava com ela lá uma hora falando. É bom pra gente se autoconhecer, né? Sim, aí ela me explicava as coisas e eu chorava, mais chorava do que falava. E aí passou, eu acho que eu chorei tudo que tinha pra chorar, as mágoas foram embora nas lágrimas. E aí passou, tô bem hoje em dia. E você acha que você teve essa depressão por conta do trabalho, muita correria? Eu acho que a gente vai acumulando coisas e vai absorvendo coisas que às vezes não tem necessidade de você absorver. E você acaba levando pro pessoal e aí a gente acaba pensando que o problema é a gente. E aí quando você percebe que você não é o problema, que é às vezes o outro... Aí você supera, né? Que às vezes o problema é o outro, a maneira como o outro às vezes te vê e aí você supera e passa. Que às vezes a gente tem mania de pensar que a gente é o problema. As pessoas começam a falar e aí às vezes começa a acontecer uma coisa aqui, outra ali. E aí a gente começa a trazer pra gente. Então, quando a gente entende que a gente só tem que viver a nossa vida e seguir em frente, as coisas vão fluindo de boa. É, o povo ainda tá achando... Porque você falou lixão aqui e aí o cara falou assim, a Alexandre falou assim... Coach, se você abraçar a Adelina, eu me inscrevo no seu canal. Não, mas ó, de verdade, eu peço desculpas pra quem entendeu errado. Não, eu entendi, não é isso. Alguém falou assim, a Adelina ficou até sem graça, imagina. Não, não fiquei, gente, eu não fiquei sem graça. Às vezes eu falo também, falo, bora pro lixão. Sim, é que pra alguém que, assim como eu também, teve uma infância mais difícil, mais pobre, isso aí soa meio que como tipo, pô, a gente venceu na vida, velho, sabe? Exato, exato. E o mais legal, você meio que conseguiu isso através de algo que as pessoas têm repulsa, sabe? Sim, sim. Porque o próprio bullying que você sofreu no começo provou isso, sabe? Eu tinha medo de fazer e tinha um certo preconceito. Tá aí, ó. Porque eu achava que não ia ter uma boa aceitação. Sim. E que eu achava que isso, falei, meu, lixo, gente, vou fazer coisa de lixo. Mas aí eu comecei a ver que o lixo não era lixo. Porque na verdade, tem gente, não é lixo. Você dá o nome errado. É a mesma coisa que você ia na loja da Amazon lá. É. Que eles vendem as coisas por um dólar. É a mesma coisa, cara. Tá tudo amontoado dentro de um par, de jogado. Exato. Pra combinar que você fala que é lixão, dá até um ar, assim, tipo, a galera, caraca, você achou isso no lixo? Tipo... Você entendeu? Porque tem uma estratégia por trás, sabe? É, tipo, um clickbait. Não, um clickbait, eu acho que é. Aí você coloca, nossa, inacreditável. É, que eu achei isso no lixo. Tipo, aí o pessoal fica... É. Sim. Ah, vocês entenderam. Gente, pô. Todo mundo entendeu. Entendemos. Estamos de boa, gente. Somos deboístas, aliás. Somos deboístas. Ela é do nosso time, deboístas. Ô, Adeline, e o que você imagina pra você, assim, que agora que isso tudo aconteceu faz pouco tempo na sua vida, né? Faz. Dois, três anos. Vai fazer três anos agora. Então, e assim, foi uma subida muito rápida, isso tá te abrindo muitas portas e tal. Sim. O que que você vê pra Adeline pro futuro, assim? O que que você quer fazer? Olha, por enquanto, enquanto eu tenho forças, assim, vou continuar fazendo os meus vídeos. Eu sei que não vou ter pique. Porque pra fazer esses vídeos, tem que ter um pique, viu? Porque não é fácil. As coisas que às vezes você acha pesado, você tem que pular lá dentro. Você viu o jeito que eu pulo? Você acha que você não viu ainda? Não. Eu dou um saltinho lá dentro, do mesmo jeito, um pulinho pra fora, um pulinho pra dentro. É assim, vídeo de storage também tem que ter pique. Porque é uma mudança que você faz. É, meu… Sabe o que é mudança? É chato pra fazer? Nossa, mano. Storage é uma mudança. A gente sabe o que a gente fez pra fazer. É uma mudança. Pega a caixa, guarda a caixa, pega e abre. E aí, eu tenho uma mudança bem bagunçada. Porque eu vou lá no storage, eu abro todas as caixas, gravo os vídeos. Eu tenho que guardar tudo de novo, empacotar, colocar no caminhão, do caminhão levar pra minha casa. Você abre no storage já pra fazer o vídeo. É, abre no storage. Porque a gente já consegue selecionar ali. Se tem alguma coisa que é lixo, a gente já bota no saco de lixo. Sim. E já deixa uma parte do caminhão que é coisa que vai pra casa, uma coisa que vai pro lixo. Vai pro lixo. É, aí a gente deixa meio que separado. Já faz essa seleção. E é legal que meio que dá uma impressão pra galera do tipo, estamos chegando junto com ela ali no negócio. Exato. É a surpresa mesmo. Eu gosto de fazer assim, tipo, vamos abrindo caixa ali. Sim. Dificilmente eu levo pra casa. Eu só levo quando, tipo, já não tem mais como fazer ali. Eu gosto de fazer lá no storage. É bom de fazer assim. E eu acredito que você deva ter ficado com muitas coisas que você achou. Fiquei. Fiquei. O que você mais falou assim, cara, não tô acreditando que isso aqui é meu com certeza. As porcelanas em primeiro lugar, né? Muita louça, coisa de casa, móveis, joia. É, o que mais? Mais joias, assim. Eu não acreditei que a pessoa tinha comprado e nem aberto o pacote. Muita joia. Tinha umas dez coisas. Assim, ouro mesmo, com nota fiscal e tudo. Incrível, cara. É. E a pessoa nem isso quis. Foi esse storage de dois mil? Foi esse, de dois mil. Só vou pegar uma mata. Coisa fechada. E aí teve um último, o penúltimo que eu fiz, que era assim, só coisa, era bem pequenininho esse. Era só coisa de criança. Aí tinha toda, acho que era a caixinha das memórias. Tinha o cordão umbilical da criança. Tinha o pezinho da, assim, carimbado. Tinha historinha, sabe? Eu falei, gente, que judiação isso aqui. Peraí, o cordão umbilical da criança estava ali. Tipo, é, as memórias, sabe? Isso num storage. A data de nascimento. Nossa, como é que a pessoa deixa isso pra trás, né, cara? Ela deve ter falecido também, não dá pra saber, né? Talvez, né? Aí eu fico pensando. Aí a gente pensa em entrar em contato, mas aí como que você vai entrar em contato se não pode? Aí você vai lá pro pessoal do storage, eles falam que é lixo. Aí você não tem o que fazer. Você vai guardar o cordão umbilical de uma criança que você não sabe quem é? Não, não, não. Aí começa a ficar meio creepy. Fica meio estranho, né? Fica, fica. Tem coisas que não dá pra você levar pra sua casa. Sim. Com certeza. Mas é isso. Mas eu fiquei triste, porque você começa a abrir as memórias da pessoa. A primeira roupinha tinha. Sim. As primeiras fotos. A história de uma pessoa tá toda ali. Num lixo. A história. A história. Aí é um pouco triste. É um pouco triste. Porque você acaba tendo que selecionar o que vai ou não para o lixo da vida de uma pessoa. Porra, pesado. É pesado. Nossa, cara. E é realmente uma vida que você tá jogando fora. Sim, você tá acabando com a memória de alguém ali, né? Com a memória de alguém. E é... A gente tenta manter ali como registrado nos vídeos, né? A gente sempre trata com muito carinho. As pessoas que me seguem sabem que eu sempre trato com muito respeito todas as coisas e objetos pessoais. Eu não exponho nomes, eu não exponho fotos, porque eu acho que eu não queria que alguém expusesse a minha vida ali pessoal para o mundo, né? Sim, sim.